Olá, eu sou o Jonathan Bastas, estou aqui no Bastidores. Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Meu pai também tentou ser jogador de futebol, só que era muito complicado na época e acabou não conseguindo. Então ele apostou bastante em mim, nessa carreira, e acabou que deu certo. Eu nasci em 1997, nasci e vivi em Satuba. E o início foi lá mesmo na minha cidade, começou no clube do bairro lá. E foi onde eu dei meus primeiros passos e ali fui desenvolvendo. E até chegar na equipe CRB, já cheguei um pouco até mais tarde, cheguei aos 18 anos no CRB. Mas graças a Deus as coisas aconteceram rápido na minha vida e eu consegui chegar ao profissional rápido e daí por diante foi só crescimento. Eu, após o CRB, fui para o Cruzeiro, né? Fiz um ano histórico na minha vida no Cruzeiro, acabando sendo campeões brasileiros sub-20. E aquilo marcou muito a minha vida e ali foi o pontapé pra mim voar, voos mais altos e acabar e vir aqui pra Estoril. Em seguida fui para o Braga, fiz minha época no Braga B. Então, desde o início aqui foi bastante positivo a minha chegada aqui em Portugal. E após voltar do Braga, voltei para o Estoril. Fiz um ano novo na equipe sub-23 e em seguida estava na equipe principal esse ano até chegar aqui em Alverca. Ele já tinha interesse já desde o início da época, só que não foi possível. E aí eu fui conhecendo um pouco mais o Alverca. Eles foram me passando do projeto do clube, é um projeto pra vencer, é um projeto que quer almejar coisas grandes. Então, eu aceitei esse desafio e vim pra equipe, pra Alverca. Foi tranquilo até, porque eu já conhecia bastante do pessoal do grupo. E como já estou aqui em Portugal já há dois anos, já facilitou um bocado a adaptação ao futebol. E foi um início incrível, né? Estou vendo um momento incrível, né? E graças a Deus tem tudo dado certo e continuar trabalhando pra continuar colhendo bons frutos. Eu queria deixar aqui um recado pra Adepto do Alverca pra continuar vindo aqui, assistir os nossos jogos e apoiando a equipe. E assistir também pela Alverca TV, né? Muito importante o apoio de vocês e contamos todos com vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.